Bora parceiro, põe tá no beiro, Margarida, tamo junto, tamo junto Bora Sabel, Bora Sabel Você tem um emprego pra mim, olha aí Qualquer coisa aqui, quem me mantenha perto de você, posso fazer Lá no cabelo, fiz isso é só de sei lá, pra você beijo, a cabeça, a barba vai me arranhar Eu posso ser piscado de seu olhar, nem preciso apagar É que sua toalha, quando você joga o banho Seu sangra baia, quando você fez os planos Mas quando for beijar alguém, dessa aí se beija em mim E antes de amar meu bem, dessa aí se amorei E quando for beijar alguém, dessa aí se beija em mim E antes de amar meu bem, dessa aí se amorei Use não saia, não sei desse emprego de cobaia Me prenda, me use não saia Bora, tchau, tchau, tchau Azul, azul, baladaqueiro Vamos embora Azul Azul Para o Fabinho, para o Fabinho Vai descer, vai trabalhar Tudo parecia, mas não era um sonho Era real Quando eu toco os seus amigos no mundo Até pareço do sobrenatural Você existe e eu vou me entregar Uma noite que jamais vai esquecer Você existe e eu vou me entregar Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda Cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda Bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda Cinderela Tudo parecia, mas não era um sonho Tudo era real Quando eu toco os seus amigos no mundo Até pareço do sobrenatural Você existe e eu vou me entregar Uma noite que jamais vai esquecer Você existe e eu vou me entregar Meu coração só pensa em você Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda Bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda Cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda Bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda Cinderela Essa é a toca da Fran Baleado, baleado Baleado, baleado Baleado, baleado Galera, bodeado, logo, força com a gente A minha linda Bela O Tricerela Baleado, 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 baleado A minha linda Bela Baleado, 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 baleado Uma só é rara Pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar E um minuto só Pedi você Conheça alguém que jogou fora o diamante Cura né Mas eu joguei Que já trocou o grande amor por um instante Isso né Mas eu Como é que você faz um negócio desse Trocar um pra sempre por as vezes Uma aventura dentro de uma paixão Péssimo negócio coração Como é que você faz um negócio desse Trocar um pra sempre por as vezes Me falou que não quer mais conversar Agora dorme com essa Bota aí, bota aí Minha paixera, minha Cegarinho, show, vivo Daqui a pouco tem que compartilhar, viu, show Já percebi mil frases certas pra te conquistar Uma só errada pra te perder Devei tanto tempo pra te apaixonar Um minuto só De você De você Conheça alguém que jogou fora o diamante Loucura né Mas eu joguei Quem já trocou Quem já trocou um grande amor por um instante Por isso né Mas eu troquei Coração me fala Como é que você faz um negócio desse Trocar um pra sempre por as vezes Uma aventura fez uma paixão Péssimo negócio coração Como é que você faz um negócio desse Trocar um pra sempre por as vezes Falou que não quer mais conversar Agora dorme com essa Baixo aqui Baixo aqui Baixo lá Sei que você fala por aí que não Jura que é de pena o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Sei que eu só passei uma distração Seu corpo não era sua diversão Seu combinado era não ligar Passar sentido falta Da cama amarrotada Da roupa pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Saiu da madrugada Mas o que tava errada Tá desesperada Não dá pra me encontrar O BEM me vem me procurar O BEM me vem Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pena o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Mas a madrugada vem me procurar Você que é só o nosso e uma distração Seu corpo era sua diversão O nosso convidado era não ligar Mas tá sentindo falta Na cama amarrotada Na roupa pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar E o da madrugada Mas o que tava errada Tá desesperada Louco pra me encontrar O BEM me vem me procurar O BEM me procurar O BEM me procurar Olha lá Vem Vou procurar Pagala de diferença, menino Jenga ali, senhor Vivo Dá um som Arrasou 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 A gente tá ficando, mas o coitado não percebe Uma mulher assim como você, como é qualquer que merece Quando a gente entra na cama, ele liga e amarece Criado e vinha quando a gente faz amor E na hora que você tá mais chugadinha Dei malandadinha, você arrepiou Deixar você ir embora, mas caminha, marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora, mas caminha, marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Um abraço Já ouvi, vem Bacada diferente Bato aí, bato aí A gente tá ficando, mas o coitado não percebe Uma mulher assim como você, como é qualquer que merece Você entra na cama, ele liga e amarece Criado e vinha quando a gente faz amor E na hora que você tá mais chugadinha Dei malandadinha, você arrepiou Vou deixar você ir embora, mas caminha, marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Vou deixar você ir embora, mas caminha, marca no seu pescoço Valeu, valeu Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Bacada diferente Bacada diferente Bora, vai para o Senadinho Espinhaço do ré Espinhaço do ré Espinhaço do ré Espinhaço do ré Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha descendo até o chão Com a tragédia veio acontecer Espinhaço do ré começou a enlurecer Olha o velhinho no meio do salão O salão até o chão Com a tragédia veio acontecer Espinhaço do ré começou a enlurecer Espinhaço do ré Ebrou 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 Espinhaço do ré Bora, bora! Bora, focinha, vai descer, trabalhando! Quebrou o espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho Olha o velhinho no meio do salão Com uma bovinha descendo até o chão Com uma tragédia veio acontecer O espinhaço do velho começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Com uma bovinha descendo até o chão Com uma tragédia veio acontecer E os pinhaços do véi, como só pode descer, os pinhaços do véi, e os pinhaços do véi, por uns pinhaços do pré-á, e os pinhaços do véi, 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 e os pinhaços do véi. Eu passei um danço a completar com a gente E mulher maravilhosa, ela é linda demais Eu vejo de uma princesa, sua velha não satisfaz As rainhas do vaqueiro, igual a você não tem Vou me apresentar pra ela, e te chamá-la de meu bem Eu canto nas vaquejadas, porque ela tá também Foi o dom que Deus me deu, cantar pra você meu bem Ela mudou do meu cavalo, e me convidou também Rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh E mulher maravilhosa, ela é linda Ela é linda demais Eu vejo de uma princesa, sua velha não satisfaz És a rainha do vaqueiro, igual a você não tem Eu vou me apresentar pra ela, e te chamá-la de meu bem Oh, oh, oh Eu canto nas vaquejadas, porque ela tá também Foi o dom que Deus me deu, cantar pra você meu bem Ela mudou do meu cavalo, e me convidou também É a rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também Oh, 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 oh Renato? Oh, 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 oh Oh, oh, oh E aí E aí E aí E aí E aí E aí Porra assim, Tonho Daqui a pouco irá fazer com mim, viu Porque o forró tava bagunça danada E todo mundo dançando molinho, molinho Não vai ter gol, não vinha no canto Saiu rasgando o salão no miudinho E de repente sempre o xixado Vou reservar no véio, vizinho assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Se quer o véio, né? Tu tá doidinho, tu vem pro véio Se quer o véio, porque sabe que... Bota aí! Tu tá doidinho, tu vem pro véio Se quer o véio, porque sabe que que tem Machuquinha, machuquinha! Tudo forró tava bagunça danada E todo mundo dançando molinho, molinho Tu vai pegar uma novinha do canto Saiu rasgando o salão no miudinho E de repente sempre o xixado Vou reservar no véio, dizia assim Tu tá querendo, tá? Tá gostando, tá? Tu quer o véio, né? Tu tá doidinho, tu vem pro véio Se quer o véio, porque sabe que que tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véio, tu vem pro véio Tu quer o véio, porque sabe que que tem Vá de passeio, Manel, do lado do lado do baixo Manel, você achou, Manel? Mais um, mais um abraço Vamos já Daqui a pouco pra ser a Dilçosa, Viva! Acontece que você é bom na minha vida Um presente de Deus se veio para mim Se estiver mais juntas além dessa vida Eu quero que você, você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre o que precisar eu vou estar aqui Quando uma noite fria Eu quero ver você pra bem pertinho de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver 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 Tô com saudade de você E você não cansa mais ficar O senhor É Carlinhos teclados Já viu? Estouro, papá Pegada diferente Diferente não Isso é enquanto os amigos Carlinhos e Maranelian Já viu? É de um soldado E Carlinhos nos teclados Me bota pra gera E você tomou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim Se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que você, você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre o que precisar eu vou estar aqui Além dessa vida Eu quero ter você pra ser pertinho de mim Vem me amar Vem me amar Vem, bata assim, bata assim Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô maluco pra te ver Tô maluco pra te ver E sem você não posso mais ficar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Tô com um maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não posso mais ficar Borda o sol, esquadra as minhas, amor É o melhor do sol, vivo Vamos passando assim O César Busca Nova Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Quase um pouco do tempo, só se dá Tenho vergonha de ser vaque palazes Tremendo nada vai faltar Eu tenho um ranchinho no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, vou pedir seu pai pra gente casar Menina linda, por favor, vou casar Mas não vai faltar amor e o resto Cuidado Menina linda, por favor, vou casar Mas não vai faltar amor e o resto Cuidado Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Mas não vai faltar cubeiro Mas se pouco do tempo, não posso se dar Eu tenho vergonha de ser vaqueiro Eu prometo nada vai faltar Eu tenho um ranchinho, outro pé da seca pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, vou pedir seu pai pra gente casar Menina linda, por favor casar, mas eu Não vai faltar amor, o resto cuida a Deus Menina linda, por favor casar, mas eu Não vai faltar amor, o resto cuida a Deus Tá junto, tá junto Reganação, primo Cai uma vez, vai cair três, porque tô caindo pela décima vez E quando eu decido o que foi de esquecer, cê fala que me rola só pra me perder Se você tem isso, amor, do tanto que cê tá me fazendo E me der essa mão do tanto que me dá prazer E você vem e vai, eu quero ir logo mais Você tá milu, milu e miludido E você vindo, 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 vai caindo Você fica milu, milu e miludido E eu vindo, 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 vai caindo Você cai uma vez, vai cair três Quando eu tô caindo pela décima vez Quando eu decido o que foi de esquecer, cê fala que me ama só pra me perder Se você tem isso, amor, do tanto que cê sabe fazer E me der essa mão do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai, eu quero ir logo mais Você fica milu, milu e miludido E eu vindo, 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 vai caindo Você fica milu, milu e miludido E eu vindo, 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 vai caindo Bora daqui, bora daqui Acha, acha Acha, acha, acha Acha, acha Acha, acha, acha Acha, acha, acha O tom, vindo, vai caindo É, o vindo E todo tempo Volta a fé pra mim É pouco pra dançar Com meu vizinho Numa sala de rigor Todo tempo Volta a fé pra mim É pouco pra dançar Com meu vizinho Numa sala de rigor E todo tempo Volta a fé pra mim É pouco pra dançar Com meu vizinho Numa sala de rigor Todo tempo É pouco pra dançar Com meu vizinho Faz a língua O tempo Volta a fé pra mim É pouco pra dançar Com meu vizinho Com meu vizinho Todo tempo É pouco pra dançar Com meu vizinho Numa sala de rigor E todo tempo É pouco pra dançar Com meu vizinho Numa sala de rigor Com meu vizinho É pouco pra dançar Com meu vizinho É pouco pra dançar Com meu vizinho 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 Morre de paixão Mas não quer É pouco pra dançar Com meu vizinho É pouco pra dançar Com meu vizinho É tão linda É tão linda Com você Toda lua E eu sempre quis Fica perto de você Fica perto de você E meu sonho Ser feliz E dos meus sonhos Eu só vejo você Na praia Nós dois Sobre o dano Das estrelas E da lua Na areia Do mar É tão linda É tão linda Com você Toda lua E do mar E do mar Não é que Descobrigue o Pado Lima, minha esposa Margarida Garvão da Vila Eu fui o rei do baralho, homem de mal intenção Jogar carta, beber cama, era minha indignação Quando eu sentava no jogo, sentava de travessão No sítio, revolver, lixo, um dado, bala e um facão Ah, bebi uma cachaça, misturada com limão Puxava o chapéu pros olhos e misturava o caravão Rampava uma carta e duas, arrancava outra no chão Botava, botava o bolo, tava a feitária Ai, chora, o rei Aqui é que o dos amigos é do Sousa, papai Um dia minha filhinha me agarrou pela mão Papai, você me acompanha para uma apresentação E me levou à igreja como rei da devoção Me apresentou para o bar, ele fez a confissão Depois de um dos conselhos, eu chorava de emoção Tomei a hoje essa grana, minha santa comunhão Daquele dia pra cá, tenho Deus no coração Nunca mais joguei baralho, me livrei da tentação Eita, porração, menino Pra você, Manel E quando o claro do céu vai desfrutando O deserto e as montanhas lá da serra Eu abro a porta, sinto o cheiro da terra E do coleiro, do que toquei do galo Bota a saira do lobo do cavalo E depois de tomar o meu café Com carinho, amor e bom café Eu vou levando minha vida de gado Sou aquele vivo apaixonado O porró, o queijado aí, mulher E o que eu vejo de merda no sertão É o galo comendo na colina E o sorriso na boca das meninas E o segredo que tem meu coração É o forró e a peça de São João Sou Tontão, sou Pedro, São José E o meu pinto, você já sabe Mas a gente vai, ó Olha que eu sou o vaqueiro Vivo apaixonado O porró, o vaqueijado aí, mulher Olha que eu sou o vaqueiro Vivo apaixonado O porró, o vaqueijado aí, mulher Valeu, gente Valeu, gente Valeu, gente Valeu, galerinha Marcando presença Minha amiga Edil Sousa Valeu, Carlinho Vou deixar com o Carlinho em banda Daqui a pouquinho Minha amiga Edil Sousa Vou fazer a saideira Pra vocês chegarem aqui, menina Alô Alô No braço de Amoreno Cosimo Melodia Tá me lembro no cenário de amor O lampião acesa o guarda-roupa campeonato E o almoçado de bar E o batom Cope de cerveja e uma viola na parede E uma rede convidando a balançar O cante e o da cama O rádio do meio volume Cheio de amor e de perfume O meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira que era a minha vela cela Ao lado do meu velho uma voz de caçador, de tentação O meu Jundinho vem beijando, feita a bela A lula malandrinha, beba a brechinha da tira O drogafante de setara, o diabo, cove aqui O meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira que era a minha vela cela Ao lado do meu velho uma voz de caçador, de tentação O meu Jundinho vem beijando, feita a bela A lula malandrinha, beba a brechinha da tira O drogafante de setara, vai Carlinho Meu amigo Jundinho de São Paulo, que é ombro aí Vai beber e amar, meu filho Segura Daqui a pouquinho o dia tem o Sousa Meu amigo Carlinho, vai fazer mais ruim pra gente começar o bingão dos cem reais Arrocha Carlinho É pra chorar E tá tradiceza Só quem tá me deixando Tô vindo pra cantar a turdeza Nada de tristeza Mas vai me guiar Que não manda certo com a certeza Tô vindo pra cantar o bingão dos cem reais Tô vindo pra cantar o bingão dos cem reais Tô vindo pra cantar o bingão dos cem reais Vou levar no coração Vou levar no coração Tudo que a gente viveu Eu vou minha paixão Eu sou tudo seu E vou buscar no sonho Segurar na mão de Deus Se cuida minha vida Lá morreu Não é pra chorar Nada de tristeza Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com a certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com a certeza Valeu parceira Seca os amigos Seca o lixo Seca o lixo Vivo Seca o lixo Só você morrendo E ainda tinha que ser vaqueira Assim o chão não diga A segunda vaquejada Derrubando o bolo do chão Parabéns, Parabéns Parabéns Vem na forzão Vem na forzão Vem na forzão Vem na forzão Chegou parando tudo Quem é essa mulher Como esse rosto lindo Usando esse boné Chegou o terror O pé de uma mulher Me deu dela E o tempo aí saiu E esse boi é dela Pera aí Ela quem vai derrubar Não tô acreditando Vou me apaixonar Pega aí Ela quem vai derrubar Tô fazendo o que ele tá no roubo Me apaixonar Mas não está você morrendo E ainda tinha que ser vaqueira Assim eu só não diga Já chegou na vaquejada Derrubando o bolo do chão Ficou logo o barizinho Mas não está você morrendo E ainda tinha que ser vaqueira Sim eu só não diga E na segunda vaquejada Derrubando o bolo do chão Ficou logo pra dizer Quem é essa mulher Com esse roxo lindo Com esse roxo lindo Pensando esse boné Tem me interrompendo Mas você me deu trela Pedindo pra eu sair E esse boi é dela Pera aí Ela quem vai derrubar Não tô acreditando Vou me apaixonar Pera aí Ela quem vai derrubar Não tô acredito Vou me apaixonar Ela não está você morrendo E ainda tinha que ser vaqueira Só não diga Já chegou na vaquejada Derrubando o bolo do chão Ficou logo pra dizer Derruba Ela não está você morrendo E ainda tinha que ser vaqueira Chegou na vaquejada Derrubando o bolo do chão Ficou logo pra dizer Derruba E quando os amigos é assim Acuia Bora Não tenho carro Não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho Eu posso ir dar Não tenho vergonha De ser vaqueiro Eu prometo Nada vai faltar Eu tenho um ratinho No pé da serra Pra gente morar Eu vou pedir sua mão Eu vou pedir seu pai Pra gente casar Menina linda Por favor Casar Mas eu Não vai faltar Amor O resto Cuida Menina linda Menina linda Por favor Casar Mas eu Não vai faltar Amor O resto Cuida Demora Demora Mercadoria Vai Passar Escota Conta as minhas Pra cara Eu não tenho carro Não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho Eu posso ir dar Eu não tenho vergonha De ser vaqueiro Eu prometo Nada vai faltar Eu tenho um ranchinho No pé da serra Pra gente morar Eu vou pedir sua mãe Eu vou pedir seu pai Pra gente casar Menina linda Por favor Casar Mas eu Não vai faltar Amor O resto Cuida Demora Menina linda Por favor Casar Mas eu Não vai faltar Amor O resto Cuida Demora Anor Amor Amor Acontece que você passou a minha vida Um presente de Deus que veio para mim Se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar vou estar aqui Toda uma noite fria Eu quero que você vá bem pertinho de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não posso mais ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não posso mais ficar Acontece que você passou a minha vida Me dá um presente de Deus que veio para mim Se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar vou estar aqui Seja um dia ou uma noite fria Seja um dia ou uma noite fria Seja um dia ou uma noite fria Eu quero ter você Tô com saudade de você E sem você não posso mais ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você E sem você não posso mais ficar Leida Chegou a hora Leida Pra você dançar aqui Mais abel Eu passei Leida Pra checar sua luz agora E sem você Você cai uma vez Vai cair três Porque eu tô caindo pela décima vez Quando eu te sinto que eu vou te esquecer Você fala que me rouba só pra me perder Se você sentir esse amor do tanto que você sabe fazer Dizer esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai Que eu quero ir logo mais E fica Me iludido E eu fico E eu fico Quando eu te sinto que eu vou te dar caindo Você vai ficar no show? Vamos começar a pesquisa Cai uma vez, vai cair três Porque eu tô caindo pela décima vez Enquanto eu decido que vou te esquecer Se fala que me ama só pra me prender Se você se desamou de tanto que você sabe fazer E me dê essa olhidão que me dá prazer Mas você vem e vai, eu terei logo mais E fica brilho, brilho, brilho dito E eu fico do, fico do, vai caindo E fica brilho, brilho, brilho dito E eu fico do, fico do, vai caindo Para meu parceiro Adil Daqui a pouquinho do parceiro Adil Sousa E todos os amigos sempre assim Música 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 Música